Michele Rosa, chegando ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, a Michele está acompanhando uma outra operação da polícia que prendeu suspeitos de matar um homem a facadas no bairro de Campinas. Olha pra você ver, inclusive tem imagens de quando esse caso aconteceu e a Michele vai trazer mais detalhes, ou seja, a vítima seria moradora de rua. Michele, bom dia. É isso mesmo, Aloares, bom dia pra você e pra todos que estão nos assistindo. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios aqui, tinha três mandatos e conseguiu prender, então, Jonathan Alce dos Santos e Wesley Lucas Rodrigues da Silva. O terceiro suspeito, que seria Patrick da Conceição, ele reagiu no momento da prisão, houve uma troca de tiros, mas ele acabou falecendo. Os três são acusados, sim, de matar um morador de rua, que seria o Nayan Leite. Isso aconteceu em Campinas, no dia 31 de maio. Eu tô justamente aqui com o delegado, Raniel Almeida, que é o responsável pelo caso, e ele vai explicar pra gente como é que a Polícia Civil conseguiu chegar até esses três indivíduos. Bom dia, delegado. Muito bom dia a todos. Inicialmente, a gente conseguiu coletar algumas imagens de câmera de segurança, muito embora com a resolução baixa, já nos permitiu entender parte da dinâmica criminosa, né? Três homens aparecem agarrando a vítima ali em via pública e desferindo facadas contra essa vítima, que apresentou aí no seu lado cadavérico dez lesões pérfuro-cortantes. Na sequência das investigações, a gente conseguiu identificar esses três autores. Todos eles se evadiram, né, aqui da capital. Um deles, o Jonatas, preso em Campinasul, o outro preso em Planaltina de Goiás e o terceiro, o Patrick, acabou morrendo em confronto com o batalhão de Rotam. Agora, o Wesley, ele tava, inclusive, ele tinha uma tornezeleira eletrônica. É isso, delegado? Todos eles possuem uma ficha criminal muito longa, por crimes de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo, tentativa e homicídio consumado. O Wesley, no caso, ele respondia em liberdade com o uso de tornezeleira eletrônica pelo crime de tráfico de drogas. Após o crime, ele rompeu essa tornezeleira eletrônica, visando frustrar a ação policial, mas a gente conseguiu localizar ele na cidade de Planaltina de Goiás. Qual que seria a motivação do crime? É, ficou estabelecido que a motivação foi por desavenças ligadas tanto ao consumo quanto à venda de drogas ali na região, já que o crime de tráfico de drogas é muito intenso ali na região de Campinas. Obrigada, delegado. Oloares, uma outra curiosidade é que os três não tinham nem mais de 25 anos, né, delegado? Mais ou menos isso. É isso, Oloares. Jovens demais, ou seja, aquela região de Campinas, né, a Praça do Coreto, Matriz de Campinas, o Ginásio Esporte Campinas, ali virou paraíso, né, para os usuários. E traficantes ali, e isso é um perfil, né, Michele? As pessoas normalmente envolvidas com homicídios, que têm ali drogas no meio, normalmente estão nessa faixa etária aí, né, muitos jovens, né? Exatamente isso. Vou até passar para o delegado, que essa é uma curiosidade que a gente pode conversar sobre isso. O Oloares ressaltou que ali nessa região de Campinas é normal a gente encontrar muitos jovens mais ou menos nessa faixa etária envolvidos com tráfico de drogas, delegado. Sim, ali é um movimento muito intenso e isso acaba gerando outros tipos de crimes adjacentes, né, crimes de lesão corporal, tentativo de homicídio e, nesse caso, o crime de homicídio consumado. Obrigada, delegado. Oloares é com você. Pois é, então fica aí, gente. É preciso buscar uma saída. A Praça do Coreto não tem turista, ninguém vai lá mais para tirar foto. Biblioteca ali de Campinas, aquela antiga ali próximo à Praça Joaquim Lúcio, ninguém vai mais ali porque virou um paraíso, virou um paraíso de viciados em drogas. E é um problema sério, sério esse, que é um problema social que depois vira um problema de polícia. Obrigado aí, Michele, obrigado, delegado. Parabéns aí pelo caso.